Muitos anos atrás, em uma cidade bem próspera, vivia quatro sacerdotes que se tornaram grandes amigos. Todos eles eram extremamente ingênuos por natureza. Um dia, desejando adquirir conhecimento, eles decidiram se juntar a um Ashton, um local onde vive um mestre, e ser instruído por ele. Por doze anos, estudaram sobre tudo que havia a ser estudado. Finalmente, partiram com a intenção de buscar fortuna. Depois de viajarem por algum tempo, chegaram a uma bifurcação na estrada. Para que lado vamos ir? Eles perguntaram. Enquanto eles pensavam isso, uma procissão fúnebre passou, indo direto para um local de cremação. A frente da procissão andavam vários sacerdotes e cidadãos importantes de uma cidade vizinha. Os sacerdotes consultaram suas escrituras. Aqui diz que qualquer um que esteja a seguir algum caminho, pelos grandes homens, este é o caminho a seguir. Os sacerdotes começaram a seguir a procissão. Quando chegaram ao local de cremação, pararam e olharam em volta. Viram um burro e um dos sacerdotes disse. As escrituras afirmam que quem estiver ao seu lado, na doença, com calamidades, na fome, nas guerras ou nas áreas de cremação, este é o verdadeiro amigo. Todos concordaram. Eles aceitaram o burro como o verdadeiro amigo. E um deles lavou o casco do burro. Eles então viram um camelo, vindo em sua direção, e disseram. A justiça marca rapidamente. Isso eu li nas escrituras. Certamente, então este camelo é a justiça encarnada. Um dos brâmanos abriu a escritura e disse. Aqui está o escrito de um homem sábio, que deve levar seu amigo à justiça. Por isso, os quatro sacerdotes arrastaram o burro em direção ao camelo e o amarraram, juntos. Quando o mestre do burro viu isso, ele correu atrás dos brâmanos com uma vara e afugentaram os quatro. Logo, os quatro sacerdotes chegaram ao rio. Um galho de árvore da planta tulasi estava flutuando. E um dos brâmanos disse. Eu li que uma árvore de tulasi pode atravessar todo o oceano da existência material. Certamente, ele nos levará ao longo desse rio. E ele pulou na água e agarrou o galho. Mas incapaz de nadar, começou a se afogar. Um dos amigos falou. Isso é realmente uma calamidade. Mas as escrituras dizem que, quando a destruição total se aproxima, um homem sábio sacrifica metade do que tem para salvar o resto. Pois a perda completa é insuportável. Vamos cortá-lo no meio. Então, eles pegaram uma espada afiada e cortaram um amigo que estava se afogando. E cortaram ele em duas partes. Com isso, ele que cortou e os outros sacerdotes foram presos e levados aos oficiais da lei. Essa história está no Pantiarátrica. Bem, se você não entendeu, eu vou explicar. A história descreve o perigo de seguir as injunções das escrituras literalmente, sem dar devida atenção ao que elas realmente querem dizer. Essa é a razão pela qual tem-se a importância de estudar os livros com o mestre genuíno e fortemente recomendado. Para uma pessoa que segue seu mestre com fé implícita, todo o conhecimento e significados das completas instruções das escrituras são transmitidos automaticamente. É muito melhor possuir bom senso, mesmo sem conhecimento das escrituras, do que apodrecer aprendendo todas as escrituras e não usá-la praticando de acordo com o tempo, local e circunstâncias. Kala Deshi Patra